Guten Tag! Hoje estamos aqui no fundo do nosso jardim começando a filmagem mostrando essas plantas vocês já viram as fotos, né? esse aqui é o coração sangrento em português aqui a gente fala coração em lágrimas, a gente poderia dizer vocês podem ver que ela é bem linda essa flor tem o formato de um coração essa é a cor branca dela, a variação branca vou mostrar um pouco mais aqui do quintal pra vocês agora filmando a gente já não tem tantas flores como nas fotos que vocês viram antes mas ainda tem bastante vocês vão ver aqui onde estava o coração em lágrimas ali a gente tem várias outras variações de flores que eu não sei o nome vou mostrando aqui pra vocês o fundo da casa aqui eu vou aproximar agora é onde estava aquela variação vermelha que já está quase esgotada vou colocar minha mão aqui perto pra vocês terem uma ideia do tamanho da flor ela é bem pequena mas hoje o objetivo da filmagem não é mostrar o jardim eu decidi começar a filmagem aqui no jardim só pra dar uma boa introdução é uma paisagem muito boa mas hoje vou mostrar pra vocês a estação de trem lá do centro da cidade depois eu vou caminhando ao longo do rio aí eu vou no restaurante que fica numa ilha aí nessa ilha também além do restaurante tem um moinho é bem bonito depois a gente cruza a ponte entre o restaurante e o centro da cidade aí eu vou mostrar pra vocês o centro da cidade então um beijo pra vocês e até mais a gente chegou agora na estação de trem aqui eu não vou poder falar tão alto senão o pessoal vai achar que eu sou maluco né aqui a gente tem 3 plataformas na estação de trem eu vou mostrar pra vocês aqui é a plataforma 1 ali eu vou dar um zoom fica uma plataforma 2 e 3 quando a gente chega de Hamburgo o trem vem de lá ele para aqui na plataforma 1 aí ele vai em direção ao litoral que é pra aquele lado lá e quando a gente vai pra Hamburgo a gente pega na estação 2 ou na estação 3 na estação 2 é o trem regional e na estação 3 é o metrô inclusive o metrô tá parado ali que é aquele vermelho o pessoal tá indo pra Hamburgo agora aqui é o ponto final daquele metrô vermelho quando eu cheguei aqui no inverno cheguei nessa plataforma 1 aí tava a menos 7 mais ou menos aí eu fui correndo aqui dentro vou dar uma panorâmica aqui pra vocês verem tem as máquinas que vendem ticket ali atrás das duas crianças aí aqui dentro na estação vou mostrar pra vocês quando eu cheguei a primeira coisa que eu procurei foi um telefone pra ligar pra dona Erika aí o telefone que fica aqui aliás não tem telefone aqui dentro esse foi o problema na época aí eu tive que ir lá fora correndo pra ligar e lá fora tem o orelhão então vou mostrar pra vocês que aí fica perto do ponto de táxi só um momento aí ali fica o táxi aí eu fui correndo na direção do táxi ali deixa eu esperar um pouco pra máquina focar o táxi onde tá vindo senhor de bicicleta não uma senhora de bicicleta aí onde atrás do ônibus ali onde tá o táxi parado tem o orelhão aí eu fiquei tentando ligar pra dona Erika só que tava tão frio e a minha mão começou a congelar eu não conseguia ligar com a luva tive que tirar a luva ficar digitando foi bem engraçado né aí quando a dona Erika chegou ela parou o carro aqui ó onde tem um carro parado ali aí a gente colocou as coisas no carro ah mas antes da gente colocar as coisas no carro vou mostrar onde eu tava esperando eu não vou poder ir muito perto porque tem uma menina sentada mas é bem ali no canto aqui é interessante também mostrar DB é a abreviação de Deutsche Bahn seria transporte público alemão alguma coisa assim aqui está o nome da cidade e o S aqui é de metrô seria Strassenbahn seria seria como se fosse transporte pelas ruas mas também serve a maioria é parecido com o metrô nosso né aí eu fiquei sentado esperando onde a menina tá aqui ó aqui do lado da estação tem um um bar esse bar aqui e na frente da estação deixa eu andar um pouquinho pra vocês verem melhor tem um cassino essa casa que eu tô mostrando agora é um cassino se eu aproximar um pouquinho mais vocês vão ver tá escrito cash essas coisas aqui é um cassino eu vou atravessar agora a rua aqui pra mostrar o rio que a gente vai percorrer olha que legal as flores aqui no chão tem flores do outro lado também eu vou atravessar mostrar pra vocês o rio e esse rio que a gente vai percorrer agora a gente vai até a ilha depois da ilha a gente vai pro centro da cidade hoje tá um dia maravilhoso aqui tá calor eu tô de bermuda vou tentar vou tentar mostrar como que eu tô eu tô de camiseta até coloquei a manga um pouco pra cima e tô de bermuda já tô tô bem abusado né pra quem tá na Alemanha aqui é o rio que cerca o centro da cidade no mapa dá pra ver bem esse rio aí tem um um dock ali onde o pessoal fica onde param botes também essa construção é bem nova agora a gente vai seguir aqui subindo esse rio pra mostrar pra vocês a ilha, o restaurante, o moinho, etc agora eu vou pra minha bicicleta só que hoje vocês não precisam ver eu brigando com a bicicleta vou fazer um efeito especial pra ficar mais legal pronto, já estou em cima da bicicleta antes da gente subir o rio agora pela rua eu vou mostrar pra vocês uma panorâmica com uma vista um pouco mais distante da estação de trem legal pra ver né então aqui fica a nossa estação de trem tem ali o símbolo Deutsche Bahn fazer uma panorâmica aqui onde está esse carro preto é onde a Dona Erika parou quando eu cheguei aqui tem os pontos de ônibus ponto de táxi o orelhão que eu passei perrengue é esse daqui fica terrivelmente frio no inverno e agora a gente vai seguir nessa direção vou fazer aquele esquema de pilotar a bike com uma mão só mantendo a câmera agora tem uma galerinha indo a pé aqui tem que ter cuidado pra não atropelar e aí o 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 Vou parar um pouco na ponte Essa ponte Atravessando ali um pouco na frente Já fica o centro da cidade Só que a gente vai dar uma voltinha pra vocês verem a ilha também Agora eu vou atravessar aqui Com bastante cuidado E vamos lá Nesse restaurante, nessa ilha Nesse restaurante, nessa ilha Fica a sala onde a gente se encontra A cada 15 dias no grupo de inglês O Toastmasters Olha que legal o rio aqui ao meu lado direito Tô tentando manter a câmera estável Pra vocês verem bem É muito lindo esse rio No inverno de 2012 ele tava congelado Mas no inverno desse último ano não 2013 Esse ano fez frio por mais tempo Mas não teve um mês muito frio A ponto de congelar o rio Então foi mais tranquilo de manter o frio Mas os alemães ficaram meio bravos Porque foi o mês de março mais frio Em 50 anos Então foi um inverno Apesar de não ter sido muito forte Foi um inferno muito longo Mas aqui compensa dar uma paradinha Pra vocês verem como que é lindo aqui Tem essas pontes Tem uma pessoa cruzando ali Olha que legal o reflexo Do outro lado da margem da água Tem umas plantas aqui Agora a gente pode prosseguir Direção à ilha Vou voltar o zoom Pra vocês verem o máximo de panorâmico Que a gente consegue pegar O nome desse restaurante é Insel Restaurant Seria restaurante da ilha Aí eu vou até parar um pouco na ponte Pra gente ver Antes da gente ir lá pro restaurante Olha que legal essa ponte Que tem aqui Esse é a ilha Essa é a ilha, né Antes de entrar nela Eu vou filmar aqui por fora Pra vocês verem Olha que legal essa casa Bem estilo alemão E agora a gente vai cruzar É bacana que eu tô aqui na ponte Tá ventando um pouco Eu sinto a ponte balançando Então agora eu vou voltar Não vou cruzar a ponte aqui Vou cruzar a outra ponte Pra mostrar pra vocês a ilha Tem muita coisa legal Pra mostrar pra vocês Cada dia Se a gente filmar um pouquinho No final dá pra ter mostrado Bastante coisa, né Agora deve estar tremendo bastante Aí na câmera Aqui é a pontezinha Que vai pra ilha Aqui fica a parte principal Do restaurante A cozinha, inclusive Olha que bonito Essa carroça Essa carruagem Que tem aqui com flores Aí tá escrito Insel Restaurant Que seria o restaurante da ilha Agora vou prosseguir Mostrando pra vocês Não vou entrar no restaurante Mas olha Tem mesa Do lado de fora Aqui Bem legal O pessoal fica aqui no verão Outra mesa aqui Aqui é a entrada principal Do restaurante Quando a gente tem encontro Do Toastmasters Eu paro a bicicleta Onde tá essa mesa aqui Geralmente a noite Ela não está aqui Aí eu paro nesse bicicletário Aí a gente tem o encontro Nesta sala aqui Um dia eu vou filmar aqui O encontro do Toastmasters Pelo menos O começo O pessoal se cumprimentando E etc Mas o que eu quero mostrar pra vocês Hoje É esse moinho Que tem aqui na ilha Muito lindo Eu nunca fui lá Na semana Retrasada No feriado Do Corpus Christ Que aqui é Duas semanas antes Da gente no Brasil Esse moinho Estava aberto pra visitação Só que eu não vi Porque estava chovendo Agora eu vou prosseguir Estou andando de bicicleta Aqui em cima da grama Tem um pessoal fazendo Alguma coisa aqui Eu vou ali na frente Que tem outro restaurante O terreno tá bem irregular Deve estar tremendo pra caramba Aí na câmera Mas aqui tem a ponte Que a gente vai cruzar agora Ah, que sorte Tá passando um barco Vou deixar a câmera paradinha Pra vocês verem Aqui tem bastante Passeio de barco Pessoal Os turistas Que vêm aqui pra estada Geralmente você vê Eles passando Naquele rio Na frente da estação Que é o mesmo daqui Passeando Eu vou um pouquinho Pra frente agora Deixar a bicicleta aqui Pra dar uma volta a pé Tem um restaurante aqui Do outro lado do rio também Outro restaurante Esse é o restaurante Mais caro da cidade Se eu não me engano Aqui eu tô bem perto Da rio agora Olha que coisa linda Deixa eu dar uma volta Bem lá dentro mesmo Pra vocês verem O pessoal cruzando Em cima da ponte Tem mais Duas pessoas Vindo de barco ali Eles vão passar aqui perto Aí a gente filma de novo Vou fazer uma panorâmica Agora aqui da ilha De novo Olha o moinho ali atrás Tem o senhor lendo ali Uma panorâmica geral Agora a gente vai continuar O filme depois De cruzar a ponte Quando eu estiver em cima Da ponte com a bicicleta A gente continua o filme Então até mais Ok Voltando aqui Agora já estou Em cima da bicicleta O pessoal vindo Então não vou demorar Muito em cima da ponte Estamos aqui agora Em cima da ponte Vou fazer de novo Uma panorâmica Bem legal De todo o rio O caminho Que a gente vai seguir Aqui o lado direito Do rio Aquela outra ponte Que a gente Ameaçou aí Mas não fomos Espera aí que o pessoal Me alcançou Vou chegar pro lado direito Aqui O pessoal vai passar Alô Alô Então a gente veio de lá Só relembrando Aqui fica o restaurante da ilha O pessoal subindo aqui E agora a gente prossegue Nessa direção A direção ao centro Eu vou desligar a câmera Eu vou ativar Quando a gente estiver no jardim Que tem ali na frente Tem um alce bem legal Depois a gente continua Então até mais Se vocês acham que a paisagem Já estava bonita Agora vai ficar muito mais Eu estava naquela ponte ali Agora a gente Eu vou só mostrar pra vocês Aqui Seguindo em direção Tem um museu Aqui a gente não vai lá hoje Infelizmente Talvez seja uma boa Pra ir lá no inverno Eu nunca fui lá E agora a gente vai seguir Aqui em direção ao jardim Eu considero aqui Como se fosse um jardim municipal Vou filmando pra vocês verem O caminho Só pra não perder a tradição Nas emocionantes Filmagens de bicicleta Onde a estabilidade É extremamente comprometida Opa Ali tem coisa nova Estou vendo um elefante Que eu nunca tinha visto antes Só tinha um alce Hum, isso aqui É novo Tem um elefante De madeira aqui Parece de madeira É novo Do outro lado aqui Tem um alce Que vocês já devem ter visto Em algumas fotos Geralmente eles fazem Um jardim bem bonito Aqui ao redor do alce Vou mais um pouco pra frente Agora Aqui é uma região Que o rio Se encontra com o lago Que tem ali na frente Ali embaixo tem um parquinho De diversão pra criança Tem uma moça passeando Com um cachorro Ah, que legal Ali embaixo Fica bastante pato Vou estudar um zoom Ali pra vocês verem Ah Sempre fica bastante pato É legal quando acaba o inverno Logo no comecinho da primavera Que é a época de acasalamento Dos patos Eles ficam malucos ali Muito legal Esse ano eu parei Um tempão ali Pra ver eles Quando tava acabando O inferno Agora a gente já está Indo em direção Ao centrão mesmo Olha que legal aqui Depois a gente vai Lá do outro lado Tem mais ou menos Um parque ali Ao redor do rio E agora a gente vai Para o lado direito Aqui Onde eu estou filmando agora Atravessando essa rua Já começa o centro da cidade Então vamos lá Aqui a gente tem que esperar O sinal, né De pedestre Então vamos ficar esperando Enquanto isso Eu vou filmando aqui ao redor Pra vocês verem Opa, abriu Vamos E vamos começar Reparem nas construções Aqui desse centro Que são bem lindas O centro é bastante antigo A cidade não foi Felizmente, né A cidade não foi Bombardeada na guerra Então As construções São bem antigas mesmo Aqui tem um Tem muito barzinho Essas coisas A gente vai ver Então vamos Para o centro Eu não vou poder Andar de bicicleta Lá dentro Do centro Só a partida Seis e meia Agora A campainha Da bicicleta Vai ficar igual Doida Tocando Porque aqui Tem bastante Paralelepípedo Tô pensando Seriamente Em descer da bicicleta E a gente ir a pé Mesmo Vocês vão notar Que as ruas aqui São mais estreitas Por ser um lugar Mais antigo Então a gente vai Vou começar Por aqui Aqui Olha que bonito As ruas estreitas As casas altas Todas juntas Vou subir ali Onde fica A rua da feira Tem uma loja Da C&A A1M C&A A gente tem no Brasil A1M É como se fosse Uma C&A Uma riachuelo Também E ali Essa rua Chama Mercado De Cavalos Ferdemarkt Essa região Que a gente tá Essa rua Que a gente tá indo Agora Subi Pedalando Ops Tem um carro Atrás de mim Querendo passar Aqui tá escrito Zona de pedestres Um ibe pra bicicleta O tráfego é permitido Das seis e meia da tarde Até as dez da manhã Mais um carro vindo Extremamente perigoso Estamos chegando Aqui onde fica A feira No sábado de manhã Tem uma feira também Quarta-feira Ou quinta-feira Que eu nunca vi Vou mostrando pra vocês Aos poucos Tem uma loja de sapato Que eu comprei Um sapato Uma vez Agora eu vou parar A bicicleta Em algum lugar Que vai ficar difícil Aqui Não vou poder andar Mesmo Aqui na frente Tem um banco Que é onde Eu saco dinheiro Frequentemente Chama Spacasser Seria Seria como se fosse Caixa econômica O nome Spacasser Só vou parar a bicicleta Aqui Rapidinho E eu já volto Na filmagem Pronto Agora eu já deixei A bicicleta Aqui Ela vai ficar Bem comportadinha Aqui E agora A gente vai Prosseguir Andando Quero que vocês Vão reparando Bastante Nas paisagens Aqui tem Uma casa Que eu nunca Vio Mas às vezes Tem festa E restaurante Eu não sei Exatamente O que é Mas a gente Vai passar Agora Onde fica Como se fosse A central Dos ônibus Municipais Que é Essa praça Que tem aqui Cheia de lugar De parada De ônibus O pessoal Vai ficar olhando Com certeza Tô falando português Aqui Filmando Então aqui Tem a central Dos ônibus Olha que legal As casinhas Aqui Onde fica Também A feira No sábado E durante a semana Tem uma feira Também que eu nunca vi O pessoal Vai olhar Moito Mas ninguém liga Tem uma torre Aqui bem bonita Tá bem cheio Hoje aqui Porque é sexta-feira E porque tá muito quente Depois de umas duas Semanas só de chuva Vocês vão ver ali Uma padaria Na esquina Vou dar um zoom Pra ver o pessoal Sentado Aqui a gente tem A Raon M Que eu tava falando Que é parecida Com a Riachuelo Por exemplo E do lado Tem a C&A Deixa eu dar um zoomzinho Aqui E agora a gente Continua andando Eu vou andando Por aqui Eu mostro pra vocês Onde fica Tentando voltar O foco da câmera Aí voltou Aí aqui tem o Correio Seria Deutsche Post Seria o Correio E junto com o Deutsche Post Também tem o Deutsche Post Bank Que seria o banco do Correio Eu não sei se no Brasil tem isso Agora a gente vai andando Aqui vai ser bem legal Pra vocês verem Todo o centro da cidade Tô tentando manter a câmera Bem estável Pra vocês verem bem É difícil ver isso Na internet Porque o Google Aquele Street Viewer Não passou aqui Parece que O pessoal fez uma Baixa assinada Pra não permitir A gente vai se Seguindo ali agora Vocês irem reparando Nas casas Vamos ver o pessoal Passeando por aí Tem bastante prédio Mais moderno aqui também Mas aqui a gente não está Naquela região mais antiga mesmo Então é uma boa ideia Quando eu chegar na região mais antiga A gente continua Pronto Aqui agora a gente está Num cruzamento Do monte Dessas ruinhas estreitas Aqui do centro Vou mostrar pra vocês Uma panorâmica Ali na frente Tem uma fonte legal Não tem nada a ver com o centro antigo Mas é legal Onde a água fica caindo Ao redor de um cone Agora a gente vai descer Agora a gente vai descer essa rua aqui Que vai para a região mais antiga Para ter uns cachorros brigando ali atrás Vocês vão ver bastante gente Na rua hoje Todo mundo passeando Todo mundo abusado De bermuda Camiseta Aqui a prefeitura Esse é o meu prédio Que eu estou filmando agora Quando a pessoa aqui na Alemanha Os homens Fazem 30 anos E não são casados Eles têm que varrer Essa frente aqui Aí os amigos deles Jogam um monte de tampinha De cerveja Por exemplo E aí eles têm que ficar varrendo Mas enquanto eles estão varrendo O pessoal passa Chutando as tampinhas E eles bebendo pra caramba Aí o cara vai ficando bêbado Tentando varrer mais E os amigos chutando as tampinhas E geralmente eles vestem A pessoa que está fazendo 30 anos De algum super herói Geralmente é bem engraçado Quando eu vi Tinha o He-Man ali Varrendo a calçada Aí o Ele tem que ficar varrendo Até ele conseguir Arrumar o beijo De uma virgem Que seja uma criança Ou uma adolescente Etc Aqui tem uma outra padaria Aqui no centro Tem o pessoal sentado Tomando café Cerveja A gente está chegando Na parte mais legal Daqui a pouco Uma galera Hoje aqui É muito legal Fazia muito tempo Que eu não vim aqui Durante o dia Principalmente Num tempo de sol Assim Eu vim mais ano passado Quando eu mudei pra cá Tem uma loja de esporte Que está chegando ali Que eu comprei Já Tanto de coisa Meia Sunga Aqui InterSport Que é uma loja boa Estou pensando Se algum alemão Não vai invocar comigo O que é que você está me filmando Aí me colocando no YouTube Não, mas eu acho que não O pessoal sabe que Eu sou turista, né Acho que não tem problema Assustei a menina agora Então estamos chegando Na parte mais famosa Que é o cartão postal Da cidade Que seria O porto antigo da cidade Onde descarregavam os navios Etc Navios Os botes Etc Sempre tem um bote aqui A gente vai ver agora Quem já entrou No site do estado Provavelmente já viu Essa Essa região aqui Lá no site Eu vou me aproximar agora Mostrar pra vocês Uma região bem bonita Aqui no centro Não sei como que é morar aqui Mas é De passear assim É bem legal Sempre tem turista Pessoal sentado Nos cafés Que são bem caros Uma vez a gente veio aqui O Mariano pediu um omelete No almoço No sábado Estava morrendo de fome Aí o omelete custava 8 euros Ele falou Beleza 8 euros o almoço Aí chegou Uma amostra grátis De omelete Pra ele comer Ele olhou Com a maior cara Desapontado E comeu Agora a gente pode Dar mais um tour Aqui no centro Tem uma igreja bem bonita Ali Dá pra ver a torre dela Essa torre dessa igreja Dá pra ver de longe Quando a gente tá andando De bicicleta Longe da cidade Dá pra ver O quão perto A gente tá da cidade Mais ou menos Medindo Por essa torre O pessoal sentado Nos cafés O cachorro invocado Aqui Acho que era o que tava brigando Ali atrás Tem um carro bem antigo Aqui Vou passar devagar Filhando Que legal O dono deve estar assim O que esse cara Tá filmando meu carro Mas tem problema não Brasileiro aqui Meu irmão Fazer mais umas Panorâmicas Aqui do centro Quero ver ano que vem Na copa do mundo Tô torcendo Pro Brasil ganhar Pra poder Desfilar aqui De camiseta Do Brasil Brasil Que legal As ruinhas estreitas Aqui Ah Eu esqueci De filmar Um dos cartões Postais Mais importantes Da cidade Que é uma escultura De uma mulher Com dois peixes Na mão Aqui é como se fosse um museu Também Mas eu não vou entrar Cara Cultura zero Algumas flores de bônus Vamos lá Vamos lá filmar A moça com os peixes Aproximando Espero que as senhoras não invoquem Esse é um cartão Ela perguntou se ela estava atrapalhando Ela perguntou se ela estava atrapalhando Eu falei não Sem problemas Cara fluente no alemão Não Era Esse era o cachorro Que estava brigando Pelo jeito Então agora eu vou começar a filmar Um pouquinho da volta Aqui E era o que eu queria que vocês vissem hoje Espero que vocês tenham gostado E eu quero Da próxima vez Filmar alguns caminhos Que a gente faz de bicicleta Bem bonitos Um beijo para vocês aí no Brasil Fiquem com Deus Tchau